Tino, o senhor não lembra o que acabou de acontecer? O Tom tinha um sistema secreto para ser prefeito, que você roubou. E por isso, vocês foram parar na competição do fator prefeito, mas você não venceu. Eu sei, mas isso não é justo. Eu quero ser o prefeito. Ai, eu machuquei a minha perna de chutar. Esse é o pior dia da minha vida. Todos permaneçam sentados e não se mexam, tá bom? Estou fazendo uma varredura para o novo prefeito. Senhor, pode me dizer por que não está tomando sua sopa? Eu estou esperando ela esfriar um pouquinho. Senhor, preciso que você tome essa sopa. Está limpo. Obrigado, Ginger, mas não quero segurança. Verifica aquele cara ali. Vem pra já! Agora é hora de tratar de negócios. Blá, 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 vou ganhar de você. Nós precisamos decidir quando devo usar minha faixa de prefeito e quando devo usar meu broche de prefeito. Não foi isso que quis dizer com negócios. Estou falando dos problemas civis e estruturais que devem ser solucionados com urgência. Espera aí. Eu nem sei o que isso quer dizer. Só sei que ser prefeito é usar várias faixas, cortar aquelas fitas e ter certeza que o povo está feliz. E ele está. Eu não estou feliz, senhor prefeito. Eu estou cansada. Meu programa preferido não passou ontem à noite e hoje de manhã eu pisei numa abelha. Parece ser um trabalho para o prefeito Tom. Deixe-me ver o seu pé. Não, Tom. As reclamações e o pé da ronda não são responsabilidades do prefeito. Ah, claro. Você deve estar certo. Além disso, ninguém está feliz de verdade, não é? O Joe que lava pratos tem uma unha encravada. O laptop da Lucy quebrou de novo. E o Marvin lavou uma meia vermelha com uma branca e destruiu as roupas. Eu não sabia que as pessoas eram tão infelizes. Preciso fazer algo pra mudar isso. Cidadãos, eu sou o novo prefeito de vocês e quero que fiquem tranquilos. Prometo que não vou descansar até que todos nessa cidade estejam felizes. Pois é, pessoal. É isso mesmo. Até que todos estejam felizes. Tom, você não pode prometer isso. Ah, é verdade. Isso não é uma promessa. Eu garanto. Ai, não. Obrigado, obrigado. Agora podem voltar a encher as suas pancinhas. Ouviram o prefeito? Todos almoçando. Isso te inclui, senhor? Dá licença. Você anda sem nenhuma motivação? Por que está tão infeliz? Oi, Tom. O que é isso? Por que você está gritando com as pessoas? Pessoal, as pessoas dessa cidade estão infelizes. Isso significa que não sou o prefeito que eu prometisse. Tom, sempre vai existir pessoas infelizes em uma cidade. E pessoas felizes. E pessoas bravas. E... E é por isso que chamam de cidade. Não na minha cidade. Não embaixo do meu nariz. Cara, qual que é o seu problema? O meu? As pessoas que gritam comigo. Quem que está gritando com você? Ah, tá. Entendi. Ótimo. Agora eu sou o problema. Tom, as coisas não estão tão ruins. Olha só. Agora está acontecendo um show no parque com o DJ Joy e a Banda Aranhas Mágicas. Lá vai ter um monte de gente feliz. Acho que podemos dar uma olhada. Aposto que o prefeito entra de graça. Mas quem vai trabalhar no balcão de reclamações até voltarem? Ok, eu trabalho. Chora, gente. Bilton, tem pessoas felizes por toda parte. Até mesmo nas canções tristes. É mesmo. Todos estavam se divertindo e pareciam felizes. Se houvesse um jeito, assim, de fazer a cidade toda feliz. Espera um minuto. Pesquisas demonstram que são necessárias três coisas para ser um bom prefeito. F, U, O e N. Fun, que é diversão em inglês. Vamos dar uma festa. O quê? Tom, diversão não resolverá nenhum dos problemas emergentes que atingem as nossas infraestruturas. O bem está certo. Vamos festejar. Não, essa festa vai deixar todo mundo feliz. E é isso que o prefeito deve fazer. Os deveres de um prefeito são... Espera aí, tem uma planilha. O prefeito deveria limpar as placas de boas-vindas, tirar os dentes de leão das rachaduras das calçadas, distribuir cheques valiosos e cortar filas. Você parece triste. Está precisando de uma festa. Uma festa divertida na sua cidade. Não, não precisa. Vamos lá, vai, Ben. Não. Não mesmo. Então por que está usando um chapéu de festa? Como isso foi parar na minha cabeça? Silêncio no estúdio, pessoal. Todos apostos. Pronto, Tom. Ação. Olá, cidadãos. Está na hora de encararmos a verdade. Alguns de vocês estão infelizes. E é meu dever resolver isso com uma festa na cidade. Está aborrecido com os semáforos quebrados? Então venha se animar com as lanternas de laser. Está preocupado com a ferrugem na água da torneira? Esqueça essa água e venha tomar refresco gelado. Você sente que ninguém te escuta nessa vida? Então é só aumentar o volume do nosso karaokê. Então venha para a festa da cidade. O quê? Dá licença, moça. Não tem permissão para estar. Sabem de uma coisa? São em dias assim que um prefeito se orgulha de fazer o melhor para sua querida cidade. Admita, essa festa está incrível. Está mesmo. O mercado está distribuindo fantasias de sereias. Senhor prefeito, senhor prefeito. Eu sei que reclamei de você, mas você sabe bem dar uma festa. E não só sou eu que acho, todo mundo está comentando. Obrigado, Honda. Eu te nomeio oficialmente a cidadã feliz do dia. Caramba, você é a cidadã feliz do dia? Mas que grande honra. E o que eu ganho com isso, hein? Uma maraca. Bom, espero que esteja satisfeito. Estou muito satisfeito. Espera aí. Parece que você está querendo me dizer algo muito ruim. Essa festa incontrolável está transformando a cidade num caos. Esse cara está te incomodando? Tenho julho e não tenho medo de usar. Tom, é sério. Olha só a bagunça que fez. O quê? Tudo que estou vendo são pessoas que amam sua cidade. Olha aquelas pessoas dançando em cima da pilha de lixo. Tom, aquilo era um jardim. Bom, então beleza. Bom, olha, e você não acha legal aquele casal brincando e botando em cima daqueles pneus? Aquele carro está de cabeça para baixo. Ah, é... É, aquilo é fumaça de verdade ou um monte de máquinas de fumaça ligadas ao mesmo tempo? Um pouco de cada. O que foi que eu fiz? Preciso dar um jeito nisso. Segurança 1-9. Prefeito em movimento. Vamos precisar de suporte aéreo. Por quem você está falando? Eu faço de conta, Ben. Nossa, você consegue estragar tudo. Senhor, preciso que pare de curtir a festa. Ei, você está gritando comigo de novo. Que bom que eu estou me divertindo tanto na festa que nem me incomoda. Ah! 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 Honda, preciso que me devolva essa maraca. Você está maluco. Eu acabei de ser nomeada cidadã feliz do dia. Você não pode pegar de volta. Honda, Honda, Honda. Honda, Honda, Honda. Senhoras, senhoras. É tudo bem. Tá bom, vai. Só uma. Ei, Tom. Por que está chateado? É uma festa? Essa festa está destruindo a cidade. E não consigo acabar com ela. Ah, tá. Entendi o que está dizendo. As pessoas estão correndo com as mãos para cima totalmente despreocupadas, né? Não é isso. Porque eu sou o prefeito. E esse é meu trabalho. Acho que o meu trabalho agora é limpar isso tudo também. Tom, essas pessoas não vão parar de curtir a festa só porque você quer limpar tudo. Se eles virem uma vassoura, vão colocar uma peruca nela e continuar a dançar. É isso aí. Que ótima ideia. Vamos. Parem de dançar, cidadãos. Estou acabando com essa festa. Para começar uma nova. A festa da limpeza. É isso aí. Hank, pode guiar a fila de conga até o depósito? Com toda a minha honra, honorável. Presta atenção. Parece até que a gente está trabalhando. Só dança, amiga. Nossa, isso quase virou um grande desastre. Acho que não é obrigação do prefeito fazer todo mundo feliz. A menos que seja parte da torcida do prefeito ou do esquadrão do sorriso. Espera aí. Eu não sei se esse é um desenho real ou um comercial de pasta de dente. E além do que, se não existir infelicidade, como saberemos o que é felicidade? Ah, se peraem para pensar, o que acabei de dizer foi tipo profundo. Então, não há de quê. Então, Tom. Agora que tudo está sob controle, acredito que irá seguir minha planilha com problemas civis e estruturais das próximas decisões da prefeitura. Não, Tom. Aprendi a minha lição. Acho que não irei tomar nenhuma decisão de prefeito por um bom tempo. É sério, você acredita quão inteligente foi aquilo que eu falei? Não, talvez eu deveria ser prefeito. Mas essa é uma história para outro dia. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL